Eu vou ser o gatinho, porque eu sou o gatinho. Agora de três, vai ficar engraçado isso. Olha o tamanho dessa cozinha. Nossa, não vai dar. Sei lá, já vou pegando isso aqui. Três negócio, gente. Já peguei errado. Três cebolas, três cebolas. Três cebolas, vamos lá. Cadê eu? Sai da frente, Vini. Sai, 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 que eu quero cortar. Sai daí, Lança, sai, sai. Vai pegar a cebola, vai. Vai pegar a gente, corta, corta a cebola. Não gostei. Como é que corta? Não sei. Ah, beleza. Põe ali na parela de cebola. Vou pegar os cogumelos. Então vai. Boa, time. Cadê a cebola? Tá faltando uma cebola aqui. Tá aqui, tá ali, filho. Não, sai daqui. Ai, Vini. Vou empratar. Pera aí. Ai, é que não dá. Pera aí, Lari. Vai, Vini. Taca aqui que eu vou empratar. Põe aqui na panela, gente. Vai, vai, vai. Põe o que na panela não tem espaço. Vai, vai, deixa eu pegar. Põe na panela. Deixa eu pegar, Lari. Nossa, olha a vontade que você vai pegar. Vem aqui, corta, eu ponho na panela. Vai, joga aqui, joga aqui. Joga, joga. Vai, vai cortar, vai cortar, vai cortar. Eu tô estranho aqui. Vai. Não, precisa mais um champignon. Ai, caramba. Vai lá, pega o champignon. Paulo, sai. Vai mais um champignon. Vai. O que que é isso aqui? Isso aqui nem precisa dessa cebola aqui. Só mais um champignon. Ai, tá, vai, põe. Vai, põe. Vem aqui, Paula. O prato aqui vai ficar pronto, Paula. Vai, eu vou pôr. Isso, uma colheguinha, caralho. Só corta, bicho. Sai, sai, sai. Sai da f... Vai, Paula, põe esse negócio. Eu falei que era pior. Olha esse champignon aqui sozinho. Vai, vai. Não, confia, vai, vai. Três tomates aqui, Paula. É três tomates, Larissa, que você tá cortando esse negócio. O champignon. É três tomates. Mas é champignon. Vai, gente, põe aqui, vai pegar fogo. Cadê o tomate? Sai desse negócio, Larissa. Sai. Ufa, salvei. Vai, 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 vai. Espera que eu peguei. Espera que eu peguei. Peguei. Já cortei, vou cortar mais tomate. Não. Pega tomate, pega tomate. Vai, Larissa. Fogo, sai. Fudeu, fudeu, fudeu. Vai, põe aqui. Mais tomate. Vai pegar fogo. Pega o extintorno, pega o extintorno. Pega o extintorno. Já cortei mais tomate. Vai, vai, vai. E agora? E agora eu não consigo não saber nem, não. Pega alguma coisa aí, enche. Acho que é tudo bom. Nossa, pegou fogo tudo, bicho. Vai, caralho. Vocês que estão com isso, eu tô cortando. Cadê o extintorno? Vai, mano. Cadê o extintorno, bicho? Nossa, agora eu não sei. Nossa, já era, filho. O porra vai tacar fogo na cozinha toda. Cadê o extintorno, Paula? Não, cadê a minha voz. Paula, cadê? Acabou, mano, já era. A gente tá perdendo ponto. Não, já era, acabou, acabou. Vamos reiniciar, não tem como. Paula, o que você fez com o extintorno, meu Deus? Gente, será que você vai acabar quando pegar fogo tudo? Vamos lá, vamos no prato. Nossa, a gente vai só pejuizar na cozinha aqui. O cara vai mandar ele embora. O que eu faço isso aqui nessa merda aqui? Põe no prato, põe no prato. Vai, vai, vai que dá. Não dá, tá ruim. Põe no prato. Eu acho que é lixo aqui. É aí do lado, é aí do lado. A Paula não deixa. Sou eu, vai, vai. Aí foi. Vai, ó, tem um tomate aí, ó. Pega o tomate que tá pronto, põe no negócio. Não tá pronto ainda. Só põe no negócio aí que vai ficar pronto. Aí, ficou. Poupou no prato. Sai, 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 sai. Pega o chapinhão. Caralho, eu queria fazer tudo. Já tem chapinhão aqui, meu. Pega o chapinhão, põe na panela, vai. Como eu não deixa? Como não, mano? Você não sai da frente, meu. Eu não sai da frente. Ele quer fazer tudo. Ah, vocês são muito chatas. Vou colocar a cebola aqui. Três cebolas aqui, ó. Puseram cebola no negócio. Ah, Larissa, foi você. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Você só, pior. Eu tava fazendo chapinhão. Põe a bola. Vocês são uma desgraça. Vai, vai, vai. Foco, vai. Vai, filho. Sai daqui. Sou eu, amiga. Ai, tô presa. Ai, me deixa passar. Eu tô fazendo mal. Olha lá o chapinhão. Olha lá, olha lá. Ai, Paula. Vixe. Vai, vai. Pega outro. Pega outro. Vai. Corta outra cebola já. Vai, corta outra cebola. Fede, cortou o chapinhão primeiro. Vai, dá licença. Dá licença. Corta do outro lado, Larissa. Caralho. Caralho. Acabou. A gente perdeu tempo só no fogaréu, que a bola não apagou, bicho. Só fomos logo pra cá. Vai ganhar nem uma estrelinha. Nossa, Paula, você fudeu. Gente, é bem difícil jogar de três. Vamos, gente. A gente não passou nem pra segunda parte. Vai, pôs de novo. Vamos ter que ir de novo. Vamos, vamos de novo. Vamos. Eu confio que agora... Meu Deus do céu. Agora eu não vou passar. Cada um faz uma coisa. Eu não levo o prato, outro corta. Eu vou cortar. A Larissinha pega e corta. Eu levo o prato. Eu vou levar o prato então pra cá. Isso. Eu ponho no quente. Larissinha, você tá gostando o quê? Nem tá pedindo. A cebola, Lani, lá. Eu vou ficar aqui esperando o prato. Vou ser em prato daqui pra cá, hein, Vini? Beleza. Senão eu vou te atrapalhar, entendeu? É. Vai. Agora é champignon, ó. Isso. Aí, ó. Agora o chimpinho tá indo, hein? Vai. Agora tá fluindo. Pronto, aí, ó, Paula. Já vai ficar pronto, já. Aí. Isso, leva lá. Eu vou fazer... Eu vou fazer a compra. Eu vou fazer lá da ponta. Olha lá, Vini. Pega aqui. Eu acho melhor mesmo. Não, pega aqui. Eu vou fazer aqui e você pega. Eu vou fazer lá da ponta, é mais fácil. Aí, pega. Pode pegar. Agora eu vou pegar esse pau lá. Ah, pós. Pera aí, deixa eu pegar esse aqui. Pera aí, deixa eu pegar. Vai, Pronto. Eu tô invadindo a praça. Ô, Paula, você também vai ter que dar uma lavadinha lá, hein? Eu vou lavar. Calma. Ficou firme? Ai, caralho. Era cebola. Ah, agora champignon. É três cebolas. Não, tá... Não, champignon. Não, champignon a gente vai levar agora. E aqui... Ai, cara. Por que que não tá indo? Por que que não tá empratando? Por que não tá pronta ainda? Bota lá no quente de novo. Putsgrilo. Aí, agora tá pronto. Tá. Vai, mais uma cebola. Aí, foi. Sai, 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 sai. Pera, que a mãe vai pegar fogo. É cebola ou champignon? Cebola, mais uma cebola. Ai, gosto. O próximo é... O próximo é tomate. Aí, foi. É cebola. O próximo é tomate. Pronto. Ó, a cebola tá pronta aqui, Paula. Calma, já tô indo. Próxima é tomate. Sai, vim. Puta, a Paula... Eu tô sentindo que quem atrapalha aqui é a Paula. Ai, eu vou pegar o... Eu vou pegar o negócio aqui e vou pôr. Vai, 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 vai. Nossa, tá lindo isso aqui, tô adorando. Mais um tomate. O próximo é champignon. Aí, já tem um, só pegar mais dois. Tá. Boa. Beleza. Paula, já tá pronta aqui, ó. Ai, caralho. Beleza. Peraí, deixa eu pegar esse aí, Lari. Não, vai, vai, vai. Corta, 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 corta. Mais fácil. Oi, vai. Já pega esse, Lari, também. Vou esperar. Deixa eu pegar. Ele também não colabora, que a gente podia... Oi, eu peguei aqui. Não pegou nada. Peraí. O próximo é três tomates. Tá, pegou outro champignon, agora vou pegar os tomates. Beleza. Põe lá que eu vou pegar. Vai, mais um, show. Nossa, tá lindo isso daqui. Agora sim, hein. Agora vai. Se isso daqui não for três estrelas... Meu Deus do céu, tá maravilhoso. É, gente, cozinha organização. Nossa, organização total agora. O próximo é três champignon. Tá. Nossa, tá lindo demais. Meu Deus do céu. Vamos até abrir um restaurante agora, porque eu fiquei até empolgado. Vou mais um. O próximo é três tomates. Tá. Vai, 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 entrega que esse daí vai vencer, Paula. Calma, calma, que eu já tô indo. E o três tomates eu acho que vai vencer também. Calma, já entreguei, já entreguei, já entreguei. Calma. O próximo é três champignon de novo, já emprata vindo do tomate ali, que eu tô... Tá, beleza, se der tempo aqui eu emprata. Põe ele aqui que eu levo lá. Já corta o quê? Já corta o quê? Cortei, corta. Vai cortando aí que eu vou empratar. Eu pratei. Entrega. Tô boa. Tô boa. Entrega rápido, entrega rápido. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Não tem problema, não tem problema, entrega aí. Venceu, vai aí, não tem problema. O próximo é três tomates, Lari. Tá. Vambora, falta dez segundos, eu acho que dá pra entregar mais um prato só. Entrega mais um aqui, Paula. Então, não vai dar tempo de entregar esse tomate, não. Entrega, entrega, entrega. Ah, mas foi bem, Paula. Deu 136, olha a diferença. Organizou o bagulho, aí como é que foi? Não merecia três estrelas, hein? Ah, também acho. É, eu fiz o prato. Pô, não faço e queijo. Tá, eu corto as coisas como sempre. Tá, então eu levo lá no negócio. Tá, já cortei alface, saindo. Paula, o que você tá fazendo, Paula? Caralho, borracha, mano. Pão do pão, já. Ai, tá tremendo. Pão do pão aqui. Quebrou, velho. Ih, caralho, o que aconteceu, bicho? Gente. E agora? O que que faz? Ixi. Eu fiquei sozinha desse lado. E agora? Ih, tinha que botar um tomate. Tá descendo? Tá, tá descendo. Joga uma alface aqui nesse pão, gente. Joga uma alface. Joguei, joguei, joguei. Já tinha enterrado. Alguém tira esse alface daqui e é isso. Tá ótimo já. Pode ser a carne, né? Mas tudo bem. É. Próximo é pão, tomate, álcool. Próximo tá pronto também já aqui. Então vai, vai, então põe. Tô pôndo, tô pôndo. Carne. Ó, quando a carne ficar pronta é só entregar lava. Tá, alguém tem que lavar a louça. Carne. Alguém tem que lavar a louça. Pera aí. Ai, caralho. Pera aí. Eita, a louça tá do outro lado. Nossa, pera aí. Deixa eu ver se eu não se pulei. E aí a louça aí? Tô lavando, tô lavando. Tá, eu vou fazer mais um hambúrguer. Porque eu acho que hambúrguer sempre é bom. Faz, faz. Eu vou te ajudar a cortar mais aqui. Não, já tá cheio. Não, é só a gente pegar aqui, ó. Põe aqui. Aí pega isso aqui. Faz tomate. Já vai cortando e depois a gente só entrega ela pra ela, ó. Tá. Já tem a carne aqui, ó. Eu vou pôr a carne. Ó, tomate. Onde tem tomate? Põe mais uma carne. Ó, tem um tomate aqui. Isso, já põe tomate alface. Já vai carne. Carne tá fazendo? Tem que ter prato limpo, gente. Põe um prato limpo aqui pra mim. Ai, foi mal, perdão. Põe prato limpo. Põe prato. Aí. Ai, caralho. Pronto. Vou lavar prato. Então vai, 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 vai. Ai, caralho. Será que tá tempo aqui? Aí, põe uma carne aqui. O negócio é fazer bastante, que quando subir pelo menos tem bastante, tá ligado? É, ó. Já cortei o alface. Tinha esquecido do prato. Ó, o prato tá limpo aqui. Ixi, como que pega essa daqui? Aí, peguei. Ih, vai torrar carne lá, Lari. Nossa senhora. O que que ele não tá deixando eu entregar? Ai, precisa de... Me desplante. Aí. Ih, a carne. Não, a carne é onde que vai torrar? Tem uma carne aqui, ó. Ai, não, você deixou no fogo. Ai, vai, tira, 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 tira. Já não sei o que eu faço. Pusso prato, prato, prato. Precisa de prato, gente. Tem prato aqui, ó. É porque eu esqueci de levar. Toma, prato. Põe um prato na minha mão. Põe do lado das frigideiras, cadê as carnes, as carnes. Ai, ai, o Vini pegou. Não, essa carne tava podre. Aqui eu peguei. Não, aqui eu peguei. Ai, fiquei confusa. Calma aí, tá faltando um prato. Precisa de alface aqui do meu lado. Aqui, 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 aqui. Ai, põe no pão, põe no pão. Isso, cadê o prato? Acho que ele já tá no prato. Tem prato aí, tem prato aí. Gente, tem que lavar prato. Nossa, de novo, caralho. De novo. Um prato é só carne. Só carne? Só carne. Então vai entregar, já. É, já entreguei. Vou pôr uma carne aqui. Põe já alface aqui pra esse lado. Põe a carne ali. Alface e tomate. Pera aí, vou pôr a carne ali, ó. E tem que lavar prato. Olá, você consegue lavar o prato? Consigo, vai. Lava o prato, eu vou deixar um negócio... Parece que o meu é mais lerdo. Aqui. Aqui, eu vou cortando. Tô lavando o prato, tá? Beleza. Vou cortar mais um aqui. Beleza. Prato. Ai, caralho. Na hora que você for levar... Vamos cortar, vamos cortar enquanto isso. Tomate. Precisa de tomate. Ih, tem um aqui. Ih, acho que aquela carne tá ruim, né? Ixi, não tem prato pra eu mandar. Ah, tá aqui desse lado. É porque ela não conseguiu levar. Pera aí. Traz aqui. Não, calma. Não dá, tem que esperar. Ai, meu Deus, e agora? Põe uma carne ali naquele... Ixi, mas tem que... Não pode esquecer essa bosta aí, Magi. Esqueceu várias vezes. Em prato e entrega já. Ó, aqui tem... Põe ali. Tomate. Eu vou pôr um tomate aqui. Tá? Ali tem tomate, hein? Vou lavar, vou lavar. Põe carne. Vou lavar, vou lavar. Tá fazendo, a carne tá fazendo. Tô esperando a carne fazer. Pronto, lavei mais um. Põe a carne ali no coiso. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Tá pronto. Põe lá, põe lá e entrega. Acabou, acabou o tempo. Põe lá e entrega. Ai, caralho. Na hora que eu ia pegar o prato. Nossa, isso é difícil também. Mas acho que deu, acho que deu. Ó, aí. A gente tá indo bem, tá indo bem. É só o time trabalhar aqui. Mas, gente, esse negócio de subir não deu... Não foi bom, não. Nossa, isso é muito ruim. Vai, eu vou continuar cortando. Calma, calma. É, vai cortando. Ó, carne e alface só. E aí, quando o carro juntar, a gente leva lá pro outro lado. Ai, caralho. Não tem como juntar a carne. Aqui, ó, juntou o carro, tô falando. Ó, juntou. Não, 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 não põe aí, não. Quem que, quem diz aí? Sou eu, calma. Eu vou pôr no hambúrguer, calma. Ai, já vou deixar aqui algum, ó. Isso. Vou cortar aqui. Corta tomate também. E quem vai ficar lá do outro lado? Fica alguém do outro lado, meu Deus! Ah, puta que pariu. Quem que morreu? E esse 4-3 aqui? Que que é isso? Não é a Paula que morreu. E aí, viveu, viveu, viveu. Apareci, apareci. Voltei, voltei. Calma, galera. Ô, Paula, caralho. Calma, galera, que eu vou ficar lá do outro lado pra vocês. É, fica alguém lá do outro lado, peraí. Eu fico. Calma, ai, meu Deus, a carne vai explodir. Hambúrguer, tô precisando de hambúrguer. Já foi. Leva, leva lá, leva lá, mais um lá. Ai, caralho. Fica aí, fica aí agora. Faltou tomate, faltando tomate. Vai ficando tomate. Beleza. Deixa eu passar aqui. Não, se eu torçar aqui. Não, tira. Ó, qualquer coisa vocês vêm aqui buscar. Tem mais tomate aqui. Ficou pronta aqui o hambúrguer. E qual que é o hambúrguer que eu preciso? Tá pronto esse aqui? Tá. Ó, tem mais um tomate. Ih, não tem prato. Ó, tem mais uma carne. Precisa de um só queijo. Lava aí, é desse lado que lava. Ué, cadê onde que lava? Olha a carne aqui no chão. Ih, tô jogando ele agora, Paula. Ih, deu tudo merda. Gente, vocês estão fazendo pão? Gente, eu não preciso. É pão, alface, carne. Aqui, ó. Esse aqui entrega. Entrega, entrega. Entrega, entrega, entrega. Entrega, entrega lá. Ele pô no prato. Foi, vai, vai. Aí, foi. Corte uma carne, corte uma carne. Não, tem que pôr essa aqui passar. É só pão e carne, é só pão e carne. Vai, vai. Tem que pôr passar. Ai, o prato. Pera, o prato. A gente vai enviar pra isso. Fica aí, fica aí, fica aí. Esse tomate me vem aqui. Ai, quase. Vai, vai. Vai cortando, vai cortando, Paula. Eu vou cortar, calma. Puta, pão. Pão e carne só. Pera, pão. A carne tá ficando pronta. Tô cortando. Lara, eu vou jogar tudo aí pra você. O que pariu? Ó, joguei. Joguei tomate. Eu sou ruim de empratar. Joguei mais um tomate. Joguei mais uma... Vou cortar uma carne aqui. Joga alface. Cadê os pratos? Alface. O prato tá lá do outro lado. Nossa. Isso que pariu. Agora mudou. Ai, tá fazendo a carne. Eita. O que tá faltando? Só pôr... Cadê a carne? A carne... Só ficar pronta a carne. É. Ó, essa carne aqui. Deixaram aqui. Põe aqui. O que esse tomate tá fazendo aqui? Deixa aqui, gente. Tá vendo pronto. Onde eu coloco? Pode pegar aqui na pancada. Ficou pronto, vai. Tá tudo pronto ali. Pão, pão, pão. Aqui no pão. Põe no pão. E... Não no pão, amor. Aí. A carne aí do seu. Calma aí, tá muita coisa aqui, gente. Calma aí. Fogo, fogo. É só isso. É só isso. É só isso. Aê, aê, aê. Aê, foi. Ai, caralho. Esse tomate aqui, gente. Nossa, esse tomate tá foda. Peraí, peraí, peraí. Ih, tem um... Peraí, pão, carne. Pegou errado, pegou errado. Põe alface. Cadê? Põe aqui no prato. Cadê o prato? Já pegou o pão? Peguei. Manda lá. Põe alface lá. Gente, esse hambúrguer aqui no chão. Ó, pão, alface. Aqui, ó, alface. Cadê carne? Meu Deus do céu, tá faltando carne. Aqui, aqui, aqui. Cadê o pão? Cadê o pão? O pão tá aí. Calma aí. Aqui, ó, pão. Coloquei pão, coloquei pão. Alface. Só põe alface. Aí. Deixa eu pôr. Esqueci da carne. Aí, o pão. Aí, tá pronto. Aí, aqui. O prato é pão, alface, tomate e carne. Então tá. Nossa, tem muito tomate e pão. Ah, coloquei... Para de cortar tomate. Pelo amor de Deus, para. Ai, que tomate, que tomate. Eu não tô desesperada. Ela só corta tomate. Pão, o pão sai daí e vai pegar o pão. Sai. Falta carne, Larissa. Não, puxada. Não tá, não. Vai, vai. Você caiu aqui no prato. Vai, vai. Tá pronto, pronto. Aí, tá sim. Menino, tava pronto. Nossa, a Paula só tem tomate ali, bicho. Então, Paula, corta e não tem o alface. É melhor apertar um de casa. Eu também, eu me descontrolai. Ai, que tem o alface. Eu pedi um alface. Eu pedi 30 mil tomate ali mesmo. Eu tô juntando os alface, os tomate. Ai, Jesus Cristo. Eu nem percebi que eu tava fazendo. Ai, mano, esse jogo é muito bom, velho. Na moral. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Obrigado.